Esse som é no fundo da ligação No abafo o volume do coração Tá gritando fudido na depressão Tá sofrendo sim ou não É lógico que sim Mas cê não quer assumir Seu grau de redigir Te fez ligar pra mim Quer deixar sua bad em segredo? Cê tá beijando louco Mas cê quer beber meu beijo Então para aqui, tá feio Até na ligação seu barco tá deixando Eu quero deixar sua bad em segredo Cê tá beijando louco Mas cê quer beber meu beijo Então para aqui, tá feio Até na ligação seu barco tá deixando Eu bebo Até na ligação seu barco tá deixando Eu bebo Tchau 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 Tchau